Hey people, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu sou o Estênio Almeida, faixa preta de Karatê Kit no Estokan e até trouxe nada do Karatê aqui na Polônia. E se gostar desse vídeo e de conteúdo produzido aqui, considera se inscrever no canal. Se já for inscrito, não precisa nem dizer que fizeram isso ano todo, mas deixa aquele like. Compartilha esse conteúdo pra alguém que gosta desse tipo de vídeo. E no vídeo de hoje, final comitê e equipe masculina que pegou fogo, cara. Campeonato Pan-Americano JKA 2022. Rodrigo Rojas, um atleta famoso do Chile, já ganhou a primeira liga, que foi campeão mundial JKA, contra um atleta do Brasil que vocês solicitaram essa luta, mas até hoje eu ainda não consegui descobrir o nome dele. Quem souber, por favor, ajuda a gente. Comenta aí embaixo. Mas, sem mais relógios, vamos pro vídeo. Chamou pra entrar? Luta extra. Comitê e equipe. Brasil contra Chile. Já tiveram várias lutas e deu empate. Aí teve essa luta, pode repetir o atleta. O Rodrigo já lutou, mas ele botou de novo. Lá e vai. Brasil contra Chile. O Brasil tá pulando um pouquinho mais. O Rodrigo tá mais sentado. Eita, rapaz, que é a Chimara aí. Mano, o joelho. Mano. Olha, o Rodrigo de novo. Já ajustou duas vezes, terceira. Ameaçou um guiaxu que teudamos. Caramba, outra Chimara, o atleta do Brasil. Mandou lá embaixo. E... Vai, vai. O Rodrigo ajustou pela quinta vez. Sexta. Sétima. Oitava e décima. Vai, cuidado, olha. O atleta do Brasil se acalmou mais. Aquele outro atleta do Brasil ali tá quase entrando pra lutar junto. Ei, o Rodrigo já colocou o pé lá dentro, viu? Esse guiaxu que foi feiã, hein, bicho. Poxa. Vai. A luta tá começando a esfriar. Só não aceita essa pressão não, pelo amor de Deus. Porque o Rodrigo adora quando o cara aceita a pressão que ele sai metralhando. Tem que sair pra cá. Tem que sair pra esquerda aqui um pouquinho pra abrir essa luta aí. Pra cá, rodar. Ah. Novamente parar, rapaz. Ou você prepara... O câmera se perdeu. Você prepara um guiaxu que bem segura aí pra pegar ele. Que ele vai queimar e vai te bater, cara. Ó, isso é isso aí. Pegou. Cara, o problema aí... Poiaca, né? O atleta do Brasil disse defender. O problema foi que o atleta do Brasil tava em pé. Aí ele bateu, meu cara, a gente bateu no meio do caminho, velho. Um a zero, Chile. Rapaz. Eita, ó. Isso aí. Tem que botar pressão, cara. Porque ele tomou um ponto. Hum... Rapaz, é aquele negócio, bicho. Aquele negócio. O cara é assim... Não tô falando que a arbitragem tá tendenciosa, mas o... Atleta conhecido, né? Deu? Toma você pra iniciativa. Você bater junto com ele, filho. Tem forte chance de usar... Dar o ponto pra ele, né? E deu Chile. Infelizmente o Brasil ficou com a prata. Mas parabéns pra os atletas por estarem brigando aí por esse título pelo Brasil. Tô ficando por aqui. Sabe o que fazer? Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que gosta desse tipo de formato de competição. Se inscreve no canal, dirija. Respeite pra mãe. E se você gosta de marcial, respeite seu sensei. A gente vê o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho